A aula de hoje foi show de bola, faltaram vocês lá, estou aguardando você menino ou menina De 7 a 15 anos, no próximo sábado às 14h30 Logo teremos aula sexta-feira também à noite, mas aguardo o meu recado, por enquanto só sábado à tarde Então, pais, levem os documentos para comprovar que seu filho tem de 7 a 15 anos Ou então o responsável de maior, para que possamos fazer toda a inscrição deles lá E vão preparados para poder treinar, treinar é bom para a saúde, é bom para a força Você adquire muita experiência também com a arte marcial E vamos fazer diferente, treinar aí um Kung Fu, um bloco chinês ou um Tai Chi Chuan